Eu estou aqui representando ele, que é um grande artista, grande cantor, grande intérprete. Vamos tirar uma foto, todo mundo, que eu vou mandar essa foto pra ele. Todo mundo é senhor! Geral, geral! Vamos lá, hein? Todo mundo, vamos tirar uma foto, geral. Um, dois, um, dois, três, e... Tira, vim, três, e... Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, hein? Você for ver, me escondei, agora quer voltar pra mim. Quanto me fiz pra te entender, seu divão chegou ao fim. Vou procurar outro lugar, alguém que saiba me amar. Você brincou, me estourou, pra te solte. Vem! Já sabe o que fazer, mas vale esquecer. Não vou mais, vou procurar. Você pode morar, virar, vai chorar. Ei, já, já! Vem, 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 vem! Eu vou lembrar que você tem que ver, você é o outro lugar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu sei que agora se foi embora e não vou me esconder. Eu sei que vou vencer, sei que vou vencer. Eu sinto gentilmente de encontrar um novo amor. Um cantão só do jeito. Diz em casa, facilita. Deixa eu viver e parar. É chuveira da minha vida. Que você é de volta, verdade. Diz em casa, facilita. Deixa eu viver e parar. É chuveira da minha vida. Há lá 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 Vem, 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 vem Mas o livro chegou ao fim Vou procurar, vou tudo dar Alguém que saiba me amar Você viu, eu estou bom Já sabe o que fazer Vem, vem, vem Fazer, você vai esquecer Eu vou arrachar o teu lugar Você pode chorar Você pode chorar Demorei, demorei, demorei Demorei, papi, sangue E você não pode fazer Você pode chorar Não tem nada a ver Sei que vou vencer Sei que vou vencer Conhecido gente dentro E contar o meu favor Desencarna Vem, vem Desencarna, forte, limpa Deixa eu me desistar Deixa eu me desistar Deixa eu me desistar Deixa eu me desistar Desencarna Vem, vem, vem Deixa eu me desistar Se você achar Não tem nada a ver Ele não quer dizer Não tem nada a ver Deixa eu me desistar Deixa eu me desistar Deixa eu me desistar O meu carinho, o meu respeito, os maiores artistas da nova geração, Tiaguinho!